Então, boa noite a todas e a todos e que bom que é estar aqui hoje com esta casa tão cheia e por isso acho que comecemos poesia e vou começar com poesia. Andar não me custa nada, mas estes passos que dou vão alongando uma estrada que nem sequer começou. Andar na noite, que importa, não tenho medo da noite, nem medo de me cansar, mas na estrada em que eu vou passo sempre à mesma porta e começo a acreditar no mau feitiço da estrada, que se ela não começou também não foi acabada. Só sei que neste destino vou atrás do que não sei e já me sinto cansada dos passos que nunca dei. Natália Correia Entramos no ano de 2024 e celebram-se os 50 anos do 25 de Abril. A Revolução dos Cravos foi uma das maiores conquistas das últimas décadas, que mudou radicalmente a vida da sociedade portuguesa. O 25 de Abril não foi apenas uma revolução política, foi uma revolução de valores, de princípios e sobretudo uma revolução de alma. Foi o despertar de uma nação para a promessa da democracia, justiça e igualdade para todas as pessoas. A liberdade trouxe-nos a oportunidade de respirar fundo, de gritar aos quatro ventos os nossos pensamentos mais profundos, sem temer pela própria vida e de traçar planos ambiciosos para o futuro. Trouxe-nos a oportunidade de ler Natália Correia, Maria Velho da Costa, Maria Teresa Horta, Maria Isabel Barreno e tantas outras figuras que resistiram a uma ditadura que silenciava todas as narrativas que considerava serem imorais, pornográficas e uma afronta aos bons costumes, principalmente quando estas eram contadas por mulheres. No entanto, a revolução de Abril ainda não chegou a todas as dimensões das nossas vidas, muito menos a todas as vidas do nosso país. Quero esta noite começar por falar-vos daqueles que não estão aqui, daqueles que nunca estarão aqui, daqueles e daquelas que nunca vemos entre nós, que nunca serão os nossos amigos, nunca serão os nossos chefes, nunca serão os nossos empregados, nunca serão os nossos vizinhos e nunca serão os nossos amores. Daqueles e daquelas que respiram em lares, daqueles que independentemente da idade vivem presos, em privação completa e prisão perpétua de direitos humanos, não por terem cometido um crime, mas por terem nascido ou crescido com uma deficiência. A materialização desta política de institucionalização verifica-se quando constatamos que estes prisioneiros de vida custam ao Estado 1.469 euros. 1.469 euros por mês é quanto o Estado paga aos lares por uma vaga regular para ter uma pessoa com deficiência. Se for protocolada esta vaga pela Segurança Social, esse valor duplica para 2.875 euros por mês. Em Portugal existem mais de 7 mil pessoas adultas com deficiência, institucionalizadas em lares residenciais. Para além destas, muitas outras, mesmo jovens, encontram-se internadas em lares de idosos por falta de alternativa. O lobby da institucionalização é um lobby muito difícil de quebrar. O lobby que retira a qualquer pessoa com deficiência a sua personalidade, a sua dignidade e o poder de decidir sobre a sua própria vida. É o lobby que enfraquece todo e qualquer pessoa, principalmente as pessoas com deficiência intelectual. É o lobby do medo projetado nas famílias de que as pessoas com deficiência são frágeis, doentes e precisam de cuidados e de serem protegidas. Se estas famílias morrem, a única alternativa será uma resposta institucional, piedosa e caritativa para dar aquela mão amiga a quem mais ninguém quer. É o lobby que a direita gosta de alimentar com políticas que dicotomizam entre o assistencialismo e a meritocracia. É o lobby que o PS, com o PCP como aliado, há revelido os compromissos assumidos na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência pelo Estado português, que reconheceu a igualdade de direitos de todas as pessoas com deficiência a viverem na comunidade com escolhas iguais às demais, continua a alimentar ao utilizar os nossos impostos para a construção e alargamento de vagas em lares residenciais. A esta violação de direitos humanos, reiterada e consentida, o Bloco de Esquerda diz não. Com a força do Bloco, com o voto do Bloco, vamos mostrar que direitos humanos não se compram nem se vendem, que a vida independente, que uma boa vida e uma vida boa, pode ser alcançada para qualquer pessoa e que o Estado não tem desculpas, a não ser o preconceito e a menorização das pessoas com deficiência, no controle e definição das suas próprias vidas, para não implementar aquilo com que se comprometeu ao subscrever a Convenção da ONU. E neste campo, o Bloco de Esquerda não tem medo, o Bloco de Esquerda acredita e sabe como fazê-lo ao dar voz a quem nunca é ouvido, nos assuntos que lhe dizem respeito. O Bloco de Esquerda sabe a importância da representatividade de todas as pessoas em todos os contextos da esfera social e por isso não tem medo nem tem vergonha de dar voz a pessoas com deficiência nas suas listas. E por não ter medo, foi o único partido da história da democracia portuguesa a ter pessoas com deficiência visível no Parlamento, a obrigar pela prática toda uma estrutura secular a adaptar-se e a progredir, a fazer o que nunca antes tinha sido feito. Desde sempre, o Bloco de Esquerda sabe como fazê-lo. O Bloco de Esquerda sabe como fazê-lo. Sabia como fazê-lo quando vinculou a lei de cotas para o acesso ao emprego de pessoas com deficiência no regime público e privado. Sabia quando conseguiu a isenção de propinas para estes alunos. Sabia quando igualou as bolsas de atletas paralímpicos aos atletas olímpicos. Sabia como fazê-lo quando trouxe para dentro do Parlamento a força da luta de rua de todas as pessoas com deficiência que exigiam assistência pessoal para finalmente terem controle sobre as suas vidas. Sabe agora que os serviços de apoio à vida independente, que o PS usa como bandeira, chegam a pouco mais de mil pessoas sem data de alargar e que por isso não lhes daremos descanso. Sabia como fazê-lo quando abraçou como sua a petição para a diminuição da idade legal da reforma das pessoas com deficiência que um grupo de cidadãos e cidadãs trouxe para a Assembleia. Quem com todas as dificuldades acrescidas trabalhou e contribuiu para este país toda uma vida e ainda se vê obrigada à indignidade de se reformar por invalidez. E o PS, que a todas as propostas do Bloco foi dizendo não, apareceu à socapa e acelerado, com uma proposta que discrimina os tantos e tantas de nós que vivem com um grau de incapacidade de estar num multiuso obsoleto, que se vêem excluídos só porque não atingiram os 80%. Não desistiremos do legramento desta lei. Não lhes daremos descanso. Sabe como fazê-lo ao crer que as pessoas com deficiência possam viver com dignidade e por isso lutaremos por prestações que com toda a justiça se equiparem ao ordenado mínimo sem que tenham em conta os rendimentos da família. Enquanto isso não acontecer, também não lhes daremos descanso. Sabem como fazê-lo. Sabem como fazê-lo ao reconhecer a urgência da sensibilização da comunidade médica para os direitos sexuais e reprodutivos das pessoas com deficiência, nomeadamente na pré-conceção, na procriação medicamente assistida, na gravidez, no parto, no pós-parto e na interrupção voluntária da gravidez. Enquanto as práticas de esterilização forçada de raparigas e mulheres com deficiência não forem criminalizadas, não lhes daremos descanso. Sabem como fazê-lo ao advogar políticas feministas atuantes, inclusivas, interseccionais, democráticas e com foco nos direitos humanos, que são também direitos das mulheres. Ao juntar-se na luta contra a violência de género e violência doméstica e fazer ecoar a ideia de que a liberdade e a diversidade são enriquecedoras, seja pelas capacidades funcionais, pela orientação sexual, pela maternidade ou ausência dela, pela condição social, sem nenhuma pessoa de fora. Enquanto o capacitismo, o racismo, o machismo e a transfobia existirem, não lhes daremos descanso. E sabemos fazê-lo e sabemos fazê-lo bem feito, porque construímos circadianamente de dentro para fora e de fora para dentro, com gente de verdade, que não apenas sente o lugar do outro, como está no lugar do outro, nós somos o outro. Porque apesar de muitas vezes me sentir cansada dos passos que nunca dei, resisto e persisto porque acredito e sei que com o voto no Bloco, com a força do Bloco de Esquerda, vamos ser revolução, vamos fazer o que nunca foi feito pela vida de todas as pessoas. Obrigada.